O assunto agora no início desse bloco é a expectativa de produção de soja, ou melhor, de farelo, de soja e de milho como insumos para a pecuária no próximo ano. Para fazer essa análise, eu convido agora para uma conversa ao vivo aqui no AgroNoite o analista da Scott Consultoria, Rodolfo Silber. Olá, Rodolfo, seja muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Olá, Felipe, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês trazendo informações de mercado. Bom, Rodolfo, hoje durante a programação aqui do nosso canal, nós noticiamos que o mercado de farelo e de soja tem batido recordes de exportações em um comparativo com 2021. Mas pensando em cenário interno de uso desse insumo na alimentação de animais aqui, o que a gente pode esperar então do setor para 2023? Exatamente. Esse ano o volume exportado de farelo de soja foi 25% maior do que o volume do ano passado, de janeiro a outubro, e a receita 10% maior do que no mesmo comparativo. Para o próximo ano, então, para a próxima temporada, a expectativa é que a área de soja aumente aqui no Brasil, por volta de 4%. A produtividade aumente também, por volta de 22%, e aumentando a produção então em 17%. A expectativa aqui, a produção de farelo de soja aqui no Brasil aumente, com o maior processamento da oleaginosa aqui, ainda mais se no próximo ano o governo aumentar o biodiesel no diesel, então isso pode ser mais um fator que corrobore para esse processamento e aumento da oferta do insumo para o pecuarista aí, para o mercado interno, e também para o mercado externo. Esse ano tivemos um aumento muito grande nas exportações, muito devido à redução da produção pela Argentina, que é um grande produtor e exportador do farelo. Então, o Brasil acabou se tornando um grande player no cenário internacional para esse farelo. Então, para o próximo ano, devemos seguir vendo esse cenário de bom ritmo de exportação, a expectativa de início de exportação para a China. Então, devemos ver um ano bem movimentado para esse tipo de insumo. E isso acaba entrando na conta do pecuarista. O pecuarista que precisa desse insumo para tratar o gado, ele acaba tendo que estar junto desses outros mercados para adquirir esse produto que pode acabar aumentando a concorrência. Como você estava falando, então a gente tem um efeito em cadeia. Dentro dessa cadeia da soja, se aumenta lá o biodiesel, acaba influenciando diretamente aqui no farelo de soja. Então, está tudo interligado, né? Isso, exatamente. E também os fatores externos, né? Uma produção menor da Argentina acaba influenciando aqui a gente no Brasil. Então, é uma cadeia bem grande, uma cadeia bem interligada, que qualquer fator aí acaba mexendo nesse mercado. E quando a gente pensa sobre o milho com essa destinação, há expectativa também parecida em relação a essa produção, o aumento, de que maneira você consegue analisar? Então, a produção de milho também, a expectativa é que aumente para essa próxima safra, a produção, a produtividade. E estamos abrindo um novo mercado, que é a China. A China iniciou suas compras, e para o ano que vem a expectativa é que isso aumente. Mas a nossa visão é de que isso não tem um impacto muito significativo nos preços. Os preços devem se manter sustentados, claro, pela forte demanda. A continuação do conflito entre o Rússia e o Ucrania também acaba impactando esse mercado. Mas as exportações para o mercado externo, a gente não vê um cenário de preços altistas. Então, a gente vê um cenário de preços sustentados para esse mercado, o que também acaba implicando no bolso do pecuarista, quando a rouba do bolo gordo acaba caindo. E esse preço, tanto do milho ou do farelo, como a gente conversou, ele se mantém sustentado, a relação de troca para o pecuarista acaba piorando. sendo que a margem do pecuarista acaba abaixando também. Então, esses fatores acabam impactando na renda do pecuarista e está tudo interligado, igual você disse. Pois é, Rodolfo. Agora, qual é o panorama atual dessa produção para o abastecimento do mercado interno? A gente hoje é autossuficiente nesses insumos? Ou a gente ainda precisa importar de países, como você disse, Argentina, Estados Unidos? Hoje o Brasil é exportador, tanto do farelo de soja quanto do milho. A importação não é muito significativa. O milho, esse ano, a gente teve um volume muito bom exportado. Houve um aumento de 115% frente a janeiro, outubro do ano passado e um faturamento de 203% maior. Isso para o milho. Então, para o próximo ano, esse ano a gente recompôs um pouco do estoque, mas ainda estoques baixos comparados aos anos anteriores. Para o próximo ano, podemos ver aí uma pequena recomposição dos estoques, se a safra vier cheia. E também um bom ritmo exportador se seguir nesse panorama que a gente está vendo agora. O seu comentário, feito agora há pouco, você falou alguma coisa em relação aos preços praticados aí. De que maneira você tem observado os preços praticados em 2022 desses insumos? Houve muita variação ao longo dos meses? Ou houve algum tipo de estabilidade? É, para a soja, quando a gente olha para o grão de soja, a safra passada a gente iniciou com a expectativa boa. Durante o desenvolvimento tivemos problemas, principalmente climáticos, e o preço subiu. A gente chegou a ver preços a R$210 a saca no início desse ano. Depois a coisa foi se acalmando e os preços acabaram tendo uma certa queda. Estão hoje sustentados em R$180 a saca, mais ou menos R$185 a saca, dependendo da localidade. Para o milho, a gente veio no início do ano com um preço um pouco acima, devido a estoques baixos na safra passada. E depois, com a colheita, principalmente da segunda safra do milho, os preços começaram a ceder um pouco e acabaram mantendo no restante do ano. Então, para o próximo ano, essa safra cheia pode, tanto para a soja quanto para o milho, manter os preços sustentados, dependendo da demanda e também dependendo do processamento, seja da oleaginosa aqui dentro ou da demanda pelo milho. Muito bem. Rodolfo Silber, analista da Scott Consultoria, mais uma vez participando aqui com a gente, trazendo as expectativas, movimentos do mercado. Hoje falando, então, sobre o farelo de soja e também o milho, com destinação principalmente para a alimentação animal. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui hoje, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.